Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Vejei três bocas diferentes Indecentes, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser sondeiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser sondeiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Bejei três bocas diferentes Indecentes, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser sondeiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer E eu saio que não tem meu sentimento Sim, eu saio que nem um tiro pra te ver